Então vamos marchar com o varão aqui, Samuel Otero, deixa o Deus te usar. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém. Meu Deus, que felicidade estar com vocês aqui essa noite, para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus, sabendo que sem dúvidas ele é o único que deve ser adorado aqui, irmão. Eu estou, como o Renan disse, eu estou numa conexão, ele me puxou para cá, e é um prazer, tá? Deus abençoe a vida do bispo, é um prazer em conhecê-los, tá? E o Heitor é o que nos ajuda aí na caminhada, Deus abençoe o Heitor. Então tudo deu certo para nós estarmos aqui hoje, daqui a pouco estou indo para Cuiabá, vou sair daqui correndo, mas que bom que eu estou com vocês. Meu irmão, pastor Renan Lopes, dispensa comentário, falar de você, é chover no molhado, lhe amo, tá? Vou ser breve, não vou me prolongar, catuca esse crente lindo, cheiroso, dos olhos, diga pra ele, se você não adorar, não diga mais alto, se você não adorar, a fatura do meu cartão vai passar pra você, viu? João Paulo, agora você adora, hein? Vai contigo o varão, com a espada de fogo na mão, tem crente pentecostal aqui? Ele vai guerrear por você, essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus, Deus, vai contigo o varão, ele passa em nosso meio, com a espada de fogo na mão, ele vai guerrear por você, essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus, E vai contigo o varão, com a espada de fogo na mão, ele vai guerrear por você, a guerra não é sua, a guerra é de Deus, E vai contigo, olha aí, vai contigo o varão, com a espada de fogo na mão, ele vai guerrear por você, a guerra não é sua, essa guerra é de Deus, eu vou profetizar pra mim, essa me escuta, ele vai guerrear, lá dentro do seu lar, a culpa desfaixa ou se desmanchar, não tem reza que irá, E posso impedir, quando meu pai tá na frente, o mal tem que sair, ouço o barulho de glória, espada de poder, o varão, e já tem gente entendendo aqui dentro, ouço o barulho de glória, espada de poder, o varão, eu vou profetizar, escuta isso, tá cortando o laço, tá fechando a cova, Tá cortando o laço, tá fechando a cova, tá cortando o laço, tá fechando a cova, Só quem acredita, dá o saldo, pisa, 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 pisa a clama, pisa, pisa na cabeça, Já tô sentindo meu pai aqui dentro, eu já tô sentindo meu, olha aí, olha aí, Eu quero ver quem tá ligado, vambora, Cada glória que tu dá O feitiço é cabo Cada glória que tu dá Arma com meu cabo Cada glória que tu dá Fecha sempre o duro, olha lá Cada glória que tu dá Vou na tua rua, olha o anjo passando Eu tô tomando espaço ali no meio Olha o rolo, olha o rolo Olha o rolo, olha o rolo Eu vou falar Na marcha da Alemanha Vambora, olha desfaz esse trabalho Nessa marcha Desfaz esse trabalho Nessa marcha Olha desfaz esse trabalho Nessa, olha a marcha Desfaz esse trabalho Nessa, eu vou me afetizar Vambora, importa que ele cresça Que ele apareça Aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar Eu sou celebridade Quem brilha aqui é ele Então pode passar Passa, passa, passa Passa, passa Passa, passa Ih, pegou Eu tenho que continuar Passa, passa Passa, passa Eu quero ouvir barulho de dona Eu vou liberar Mas ele passa na tua casa Pra cortar o laço Passa na tua casa Pra fechar a cova lá Passa na tua casa Pra cortar o laço Corta o laço Fecha a cova Corta o laço Fecha a cova Corta o laço Fecha a cova Corta o laço Fecha 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 Cheio Cheio Ih, pegou Ih, pegou Ih, olha aí Olha o rolo Olha o rolo Do baixo Segura na mão desse crente ligado Segura na mão dele Vai Amar-se A Deremaia Segura na mão de crente ligado Tem um caixão sendo quebrado aqui dentro Agora Prime na chão Prime na régua Segura a mão dele E vai marchando com os dois pés aí agora Vai Olha lá Marciana Debaixo do teu pé Tá todo feitiço Toda obra de magia negra que fizeram Contra a tua casa Contra a tua família Contra o teu casamento Vai Olha lá Olha lá Vai começar a passar a maturidade de mão pra mão Esse caixão tá debaixo do teu pé agora Pinsou 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 Olha lá Olha quem tem autoridade Pinsa na cabeça da Quem tem autoridade Piora Vai começar a passar de mão pra mão Autoridade 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 Olha Olha Meu Deus O teu poder Autoridade A gente cante E Pra tu pisar Na cabeça da serpente Meu Deus Eu tô falando Eu tô falando Só quem tem autoridade Pinsa 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 no tapete Que o tapete Ele é de fogo Pinsa no tapete Que o tapete Ele é de fogo Pinsa Eu vou perder o voo Mas não vou entregar tudo Vou entregar Tô quebrando o caixão Quebra o caixão Quebra o caixão Quebra o caixão Quebra o caixão da criança Quebra o caixão da Imbredor Imbredor Quebra 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 Olha lá Olha lá Quebra Quebra Encerrei Cada glória Cada glória que tu dá O caixão Eu quero Cada glória que tu dá O caixão Eu quero Olha lá No baixo Entrega o microfone Agora pode subir Renan Você vai escolher Alguém do teu lado ligado Só vai fazer Quem tem raiva Do diabo Viu Você vai virar De frente pra ele Agora de dois em dois Não deixe Ninguém sozinho Isso Vire de frente Pra ele Vire de frente Pra ela Renan Só vai fazer Quem tem raiva Do diabo Viu Quem tiver Do lado do diabo Vai ficar parado Eu vou contar De um até três Isso aqui é só Pra quem tem autoridade E no três Você vai encostar Nesse crente ligado Ligado E quando tu encostar nele Tu vai dar dez saltos Junto com ele O que tava travado Vai destravar O que tava preso Vai ser solto A doença Tá debaixo do teu pé Só quem tem autoridade Eu digo A vitória vai chegar Eu digo Jesus está nesse lugar É dois e meio Começa a se preparar No três Você vai encostar nele Vai dar dez saltos Isso aqui vira um campo de batalha Agora pastor Renan Vai ter gente Que vai entrar na marcha E ligado Eu tô sentindo meu pai aqui Simbora Que agora É um É dois É três E quatro Não Pisa 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 Pagou 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 Pega Pagou 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 Agora pisa 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 Tá fechando a cova Tá fechando a cova Descobrando um livramento Aonde você mora Olha o livramento Que isso, mano? Vai vir aqui Tá fechando a cova Tá fechando a cova Pra terminar E quem pensou? E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir O jeito agora é não existir Mas aqui tem milagre hoje Tem milagre hoje Tem milagre hoje Só quem recebe o milagre Aplauda ao Senhor Aplauda a Ele Aleluia Aleluia